Assalto a banco com refei e esterrido em prisão de nove criminosos em São Paulo. A economia brasileira cresce 1,1% em 2018 e repete o patamar de seis anos atrás. Exclusivo. A defesa entrega ao Ministério Público as explicações do ex-assessor de Flávio Bolsonaro sobre movimentações financeiras atípicas. Queiroz se comprometeu a fornecer nomes e endereços de assessores contratados na base eleitoral. Suspeito de operar propina para o PSDB é condenado a 27 anos de prisão por formação de cartel. O presidente Jair Bolsonaro admite negociar idade mínima para mulheres e benefício para idosos na reforma da Previdência. O Ministério Público pede e a Justiça determina a interdição do sambódromo do Rio por falta de segurança. A reunião de Donald Trump com o líder da Coreia do Norte fracassa e termina antes do previsto. Novatos dominam a lista de convocados para os amistosos da Seleção Brasileira em março. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O dono de um mercadinho em São Paulo reagiu a um assalto e trocou tiros com os bandidos. Ele matou um, mas também acabou morrendo. A vítima tinha posse de arma e sempre tentava espantar os ladrões a tiros. Reportagem de Fábio Diamante. Uma quadrilha de assaltantes invadiu uma agência bancária e fez quatro funcionários reféns na zona sul de São Paulo. A polícia estava na região e impediu o assalto. O tiroteio assustou os moradores. Oportunamente. Um policial civil apontado como consultor de segurança do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi preso hoje suspeito de extorquir dinheiro de comerciantes na Baixada Fluminense. Flávio Paca é atirador de elite e foi candidato a deputado federal na eleição do ano passado. A prisão aconteceu no início da manhã neste endereço. O senador Flávio Bolsonaro disse que sempre atuou na defesa da segurança e que aqueles que cometem erros devem responder pelos seus atos. Foi enterrado hoje no Rio o corpo do maquinista que morreu ao ficar mais de sete horas preso às ferragens depois de uma batida de dois trens. Rodrigo da Silva, que vem do Assunção Aracá. O mês de fevereiro termina como o mais chuvoso dos últimos 15 anos em São Paulo. Durante os temporais desta semana, mais de mil árvores caíram em toda a região metropolitana, deixando muita gente sem luz. Elas são os pulmões. A Enel disse que os clientes têm até 90 dias para pedir indenização por problemas causados pela falta de energia elétrica. Em relação à queda de árvores, a concessionária afirma que só realiza as podas com autorização da prefeitura e que segue o manual elaborado por engenheiros florestais e agrônomos. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, divulgou hoje um vídeo em que diz estar com a consciência tranquila. O ex-governador Sérgio Cabral acusou o religioso de participar do esquema de desvio de dinheiro público durante o governo dele. Dois anos depois. A diretoria da Pró-Saúde informou que colabora com as investigações das denúncias de desvio de dinheiro público. O SBT Brasil tentou entrar em contato com a representação da Santa Sé no Brasil, mas ninguém atendeu as nossas ligações. E nós não conseguimos falar com o advogado do ex-padre Wagner Portugal. O governo de Roraima negocia com aliados de Nicolás Maduro a reabertura da fronteira com a Venezuela, que está bloqueada há uma semana. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje em Brasília o líder da oposição e presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó. Bolsonaro disse que o Brasil não poupará esforços para que a democracia seja restabelecida no país vizinho. Juan Guaidó chegou ao Brasil ainda de um benefício de prestação continuada. A defesa do assessor parlamentar Fabrício Queiroz apresentou ao Ministério Público esclarecimentos sobre as movimentações financeiras que foram consideradas atípicas. O documento revela que funcionários da Assembleia Legislativa do Rio repassavam parte do salário para Queiroz e aponta como o assessor ampliou a renda. O senador Flávio Bolsonaro disse que não vai comentar o assunto. O engenheiro Paulo Vieira de Souza, reconhecido como Paulo Preto, foi condenado a 20% de sete anos e oito dias de prisão por formação de cartel. Apontado como operador de propinas para o PSDB, o ex-diretor da... A empresa de desenvolvimento rodoviário de São Paulo havia sido denunciada pelo Ministério Público por fraudes na construção do trecho sul do Rodoanel. Esta é a primeira condenação de Paulo Preto na Lava Jato. Ele está preso desde o último dia 19. Procurada a defesa de Paulo Preto, não se manifestou até este momento. Mais 34 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas em janeiro deste ano, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse é o melhor resultado para janeiro desde 2013. Os setores de serviço e indústria foram os que mais geraram empregos. Já o comércio teve o pior desempenho. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas no país em bens e serviços, cresceu no ano passado. Foi a segunda alta depois de dois anos de forte queda na atividade econômica. Mas voltamos ao patamar de 2012, segundo o IBGE. Boa notícia! O PIB... ...e cresceu de novo. Má notícia? Depois de quatro anos de prejuízo, a Petrobras registrou em 2018 um lucro de quase 26 bilhões de reais. Analistas dizem que o resultado poderia ter sido melhor... ...não fosse a greve dos caminhoneiros. A expectativa da Petrobras é de obter lucro mais uma vez este ano. Donald Trump está de volta aos Estados Unidos depois de se encontrar com o ditador Kim Jong-un no Vietnã. Os dois líderes não conseguiram chegar a um acordo e a reunião acabou antes do previsto. Reportagem de Patrícia Vascones... ...concelos. A mesa onde... Voltando ao Brasil, uma comerciante que teve o corpo queimado pelo ex-marido morreu hoje em Campinas, no interior de São Paulo. O agressor também ficou ferido e está internado em estado grave. O técnico Tite convocou a seleção brasileira para dois... ...amistosos no fim de março. Dos 23 jogadores chamados, hoje apenas 11 estiveram na Copa do Mundo da Rússia. Renovar faz bem. A diferença foi que foi a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Foi apenas a primeira fase da Copa Sul-Americana, mas o torcedor corintiano ficou de alma lavada depois da vitória sobre o raciocínio da Argentina. O carnaval conversa oficialmente hoje em Salvador. E quem está todo animado no Circuito Barra Mundina é o repórter Felipe Malta. Oi, Felipe, boa noite. Quais são as atrações... ... ...